Música Seja bem vindo ao Mini Cozinha Antes de começar o vídeo, clica aqui no cantinho e se inscreve no canal que isso me ajuda muito Hoje eu estou aqui invadindo a feira Gastro Beer do Rio O que que tem? Mais ou menos 60 food trucks dividido com cervejas artesanais Barraquinhas aí com tipo aquelas bike trucks Mano, evento sensacional, tá bonito O dia tá perfeito A parada aqui na Quinta do Boa Vista já promete ser maravilhosa A gente acabou de invadir o truck do Patronum O que que tem? A costelinha suína com molho barbecue caseiro A parada é sinistra E aqui o seu Adelino tá preparando pra gente uma especialmente aqui Seu Adelino, o que que acompanha a sua costelinha? Essa costela ela vem com onion rings Uma porção de onion rings E é uma costela suína caprichada Já dá pra ver isso tudo aqui? É, essa aqui é uma porção São cinco ossos, tá? E ela vem com o nosso barbecue caseiro Mano, o bagulho chega a ser pesado Tem desse aí pra levar? Mais um truck aqui pra gente invadir É o Big Daddy Ele tá representando aqui a culinária, vamos dizer, americana da feira E mano, o bagulho tá sensacional Explica aqui pra mim, por favor Como é que funciona? Esse lançamento é o Bacon Jam O hambúrguer de 180g de blend bovino Com gelé de bacon feito com bourbon, rabaneiro de chocolate e café torrado Ó, chegou? Aí ó, tá pronto Agora só faltou a limonada e a gente te manda vir aqui essa maravilha Eu ouvi falar tão bem dessa limonada, gente Acabei de voltar lá pra Vidicom, comer pros Estados Unidos Que é a sessão do Johnny Rapids Quem me acompanhou pela rede social tá ligado do que eu tô falando Mano, que gelé gostosa Olha que maneiro No meio de uma feira com um monte de burger Um monte de coisa assim absurda De sushi, você chega aqui e tem plaisir gourmet Que é o quê? São manteigas temperadas Ó, imagina aqui Ó, tabasco Essa aqui é mais apimentadinha, imagina A manteiguinha Hum Puxada What's up? Mostarda e fúmulo Indiana, só que eu por mais que tava curioso mesmo Manteiguinha de vinho Mano, parece que deu um guai no vinho, mano O bagulho é bom Agora a gente vai conhecer o Mineiroca Que é o quê? É um trailer mineiro, só que meio carioca, tá ligado? Eles tem uma pegada muito sensacional Só que eu vi um lanche ali que chama Mineiroca Drank Que é o quê? Uma geleia de cachaça Que leva farofa de torresmo, carne bovina, queijo minas, sei lá do que Que ela falou, mano, eu tô com água na boca Esse aí é muito doido Mano, lindo, não é bonito? É lindo, não Geleia de cachaça, só pra ver ela solta aqui Isso aqui eu tô muito curioso Hum Tenharaca tá de parabéns Agora eu vou terminar de comer esse sanduba aqui E vou te levar pra conhecer mais barraquinhos aí Hum Agora a gente tá invadindo o 961 Beer É o quê? Uma cervejaria lá do Líbano, mano Olha que doideira Os caras estavam na época de guerra lá Pegaram e criaram a cervejaria ali em busca de uma boa cerveja E eu acho que conseguiram chegar Leia Uma láguia de respeito Olha a espuminha, que linda Muito boa Ela tem um negócio diferente, é o quê? Pimenta jamaica que eu tava vendo, né? Cara, sensacional Agora a gente vai experimentar uma Ocus pocus Tem um toque de mágica aqui, né? Não é qualquer coisa É uma parada Tem toda a sua magia aí A Noi já ganhou prêmio em 2013 do Mundial de la Bière Como a melhor cerveja Parada sensacional E eu vou provar aqui um choppinho deles Vamos abrir aí no... Um choppinho daquele gelado Geladinho Vou te dar uma Pilsen Premium Aí você aproveita e leva pra casa e prova a Nira Essa aqui é quem ganhou a premiação, né? É, ganhou a medalha de ouro no Mundial de la Bière em 2013 Mundial de ouro Mundial de la Bière Sensacional E leva um avião da ouro também Porra Um presentão aí, ó Isso aqui a gente vai tomar junto No próximo episódio do Mini Cozinha Eu tô aqui agora na Beans Que é o quê? Bolinho de feijoada E pra quem me conhece sabe que eu sou apaixonado Aqui eles tem três variações que o quê? É couve, carne seca e calabresa Não é isso? É sim E ó, tão prometendo que é o melhor do Rio, hein? Olha isso Mano Que cheirinho maravilhoso Quem faz o feijo é a mãe de alguém? Vale, a gente não Vocês valem? Aí ó Vem um baconzão já aqui Esse folhinho aí é o tamanho da nossa mão Com certeza vocês vão ver Eles colocadinhos num vídeo do Mini Cozinha Porque o cara aprendeu a fazer isso aqui Maravilhoso Mano, olha o peso disso Galera da Calaveira aqui ó Mano Olha o cheirinho Ó Costelinha, mano Eu sou apaixonado Agora eu tô aqui com a Valenciana Cerveja De trigo Cheirinho bom Cara, levíssimo Muito leve, ó Maravilhosa Um brinde aí Valenciana Tamo junto Vamos ver se a gente tomou um desse aqui no Mini Cozinha Valeu Boa pra caralho Tá vendo essa cerveja aqui? Essa aqui é a Ruth Essa aqui é uma cerveja da dona A dona Cervejaria Eu tô aqui do lado do Rodrigo Que tá fazendo o que? A Ruth Aqui agora Durante a feira Aqui é onde tudo começa Pra difundir essa cultura aqui Mostrar pra galera E tudo nasce de uma palhela normal aqui Alguns em maior proporção Outros só pra brincar aqui em menor proporção Mas ó No final termina nessa Coisa linda e maravilhosa aqui ó Ó Muito maneiro É o cheirinho bom Cheirinho bom Cheirinho bom Agora a gente vai conhecer a cervejaria Bestem E por que eu gostei dela? Porque eu já cheguei aqui sendo recebido pelo mestre cervejeiro Bruno aqui E aí você vai me dizer o que que você acha com a própria uva da ficante né? Já tem um nome bem sugestivo né? Que é aquela cerveja mais sem compromisso pra você tomar no dia a dia né? Ela vai trazer um aroma mais maltado né? Um sabor de mate Gabriel Manda ver aqui Prova aqui Porém é uma cerveja mais leve pra você tomar no verãozão De boa Bem ladezinha Bem ladezinha né? Suquinho de cevades Suquinho de cevades É Mas mano eu gostei tanto que vamos ver se a gente marca de fazer um invade lá na fábrica deles Que sensacional mano Agora a gente vai conhecer aqui o tibu É o mais puxado pra culinária oriental Mas mano eles tem aqui um tiburgu Aqui é o que? Um burgão de salmão Com cream cheese Moliteliac E outras mil coisas que ele bota e parece sensacional e delicioso Eu já to com água na boca Eu acabei de ser transportado Um restaurante japonês Aquela coisa que você pede salmão, isso e aquilo, pá vai comendo Só que dentro de um burger Então mano parabéns ao criador desse burger que ta Humm Sensacional Tô sujando a cara aqui Tô muito feliz por isso Vamos aqui agora com uma digníssima suburbana Serol fininho E eu particularmente já adorei o nome Porque esse aqui me lembrou a minha infância Soltando pipa Na verdade sendo cortado e indo comprar uma nova Mas é isso ai, cada um com sua infância né? Cheirinho gostoso ó Deliciosa mano Nosso sol resolveu aparecer então a gente combate ele Sensacional picolé de paçoca ainda mais gostoso Lapalé Humm Galera, o mais legal aqui do evento É que além de cerveja e comida boa Você também pode trazer seu filho para dar um rolê Aqui por exemplo tem a estação beleza kids Que a mulherada ela faz ali ó Cabelo, unha Só que não é mulherada Tem garotinho de 5, 6, 7 anos Irado esse meu evento E para esse lado aqui ó Vê se dá para ver ali? Tem uma oficina de cupcakes E as garotinhas estão brincando ali Os molequinhos estão brincando de fazer cupcakes Cara, sensacional essa sacada Eu até fiquei triste não ter trazido nem a Marina nem o Johnny Para se divertir aqui Na próxima edição com certeza eles vão vir comigo Para brincar aqui que é muito bacana E é isso ai galera O vídeo vai ficando por aqui Gastro B Rio Um evento sensacional para você trazer a sua família Os seus amigos Curtir, comer, beber Se divertir Gostou do vídeo? Larga um gostei Compartilha ai Larga o like ai Tamo junto Muito obrigado a produção E todos os trunks ai que colaboraram Com essa ação Foi foda demais Tamo junto ai Até o próximo ai Mais um mini cozinha invade Vem?